oi pessoal eu sou o vitor e hoje eu vou jogar hello neighbor ato 2 eu já postei aqui no canal o ato 1 de hello neighbor pra vocês e hoje eu vou gravar aqui o ato 2 eu vou selecionar isso então hoje eu vou jogar hello neighbor ato 2 do início ao fim tá vendo? é... é... como que eu saio dessa sala? ah... não o que que é aquilo? um tubo? abriu? tá mas antes de começar já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e o canal e então agora vamos começar ah, era o tubo que eu vi ali dá pra entrar nele? não não precisa cachorro, não, não precisa ah, é essa escada lá ah, é a casa do vizinho ah, é aquela que eu vi, eu tava até esquecendo faz tanto tempo que eu gravei esse vídeo praticamente uma semana bastante tempo aham já me pegou? tá onde que eu vou? pra cá tem isso? não não dá pra pegar ah, o que que é isso? tá ah ah não, é na casa do vizinho? não, já me viu ah, me pega agora eu tenho que conseguir não, ele já me achou na geladeira ele guarda uma uma chave ali na geladeira dele no freezer pra congelar joga aqui na janela que é a janela vamos ver vizinho 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 vamos tentar errar de novo ah, já consegui a chave ah, já consegui a chave pessoal, eu consegui aqui vai ah, finalmente mas a tela tá tremendo finalmente ah ah esse aqui no ato 1 pelo que eu lembro abria aqui é abri no 2 também e tem uma porta aqui tem ah isso ah, foi fácil esse negócio aqui essa porta o que que faz não dá pra ah tá, acho que a gente não precisa de nada ali não ah caiu aqui o que caiu isso o que que isso faz pra cá tem alguma coisa ali ah é aqui tá e agora eu abri esse ai e agora o que 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 aconteceu nada ah deixa eu ver o que que tem aqui em cima que eu não vi ainda aqui outro pronto agora falta um deixa eu ver aqui em cima se não tem ali ali é aqui mas pra subir ali como que ah uma caixa eu preciso de uma caixa peguei uma caixa aqui e agora eu ponho ela aqui quando você quer pegar um item como esse eu tô com a chave de fenda e você quer o a rodinha ali você tem que clicar duas vezes no item pra vir pra você agora põe aqui e é saiu a água mas agora ah deixa eu ver o que que tem aqui eu achei que eu não ia precisar de nada nossa falta até o infinito não não o que que eu fiz o que que eu fiz o que que eu fiz ai ai gira pronto não subiu mais ainda para 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 ai tu parou o que que eu fiz tá deixa eu vir aqui de novo mais assim vai ah e ai deu certo deu funcionou eu não posso clicar ali uma chave não não agora só isso é uma pá o que eu vou fazer com uma pá vai que eu consigo cavar alguma parte do chão vou ver lá se tem da grama lá ai o que que eu tô fazendo cadê a porta ah tá aqui aqui será que eu cavo aqui não não dá pra cavar acho que não dá pra cavar aqui tô cavando tô cavando é ali ali que eu tô aqui onde que eu tô fim de jogo morri muitas vezes ele pegou muitas vezes parece que eu tô em um parque de diversões deixa eu ver o que que tem pra cá pra cá não tem nada uma escada aqui olha aquele não não deu pra ver tá tô na linha do trem acho que é o fim de jogo ele me pegou muitas vezes coitado coitado ela mesma soube nossa dá pra eu pular ué minha cabeça sumiu e eu tô adulto ai entendi aquela seta que era pra subir parece que essa montanha russa aqui não tem fim eu tenho que andar pra ajudar alguma coisa assim tem uma mão uma luva ali ó bonequinho ai fim de jogo acho que acabou perdi ele me pegou muitas vezes não ah eu posso continuar eu vou continuar cavar aqui um caixão que esconde uma chave dentro uma chave com gravata tá deixa eu ver aqui em cima se tem mais alguma coisa pra fazer não eu lembro que eu já joguei outras vezes e eu tenho que pegar essa chave aqui ou qualquer item não sei e jogar na janela mas qual janela eu não sei eu não lembro eu lembro que era uma dessas é aquela não e tem e tem que pôr um negócio aí vou tentar de novo o bom é que o vizinho não não vai onde eu eu volto ali onde eu tô eu subo aqui ele não tá no mesmo lugar isso que é o bom e essa chave eu vou precisar entrar ali de novo vizinho vizinho tudo bem ah sei lá eu não quero entrar mais ali não vou vir por aqui que eu vi que também dá certo eu não sei o que que aquilo aquilo lá que eu abri que eu já joguei outras vezes eu não sei pra pra que aquilo serve mas eu eu pus ali eu fiz ali o negócio aqui é o lugar que eu peguei a chave é eu não sei acho que sim essa chave tá aqui não dá pra abrir tá trancado tá dá pra abrir as portinhas legal legal mas ela tá trancada não não é possível e se eu fechar e se eu fechar a portinha ali também fecha tá tá assim 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 não sei se é isso e e e o que que eu fiz ai eu não vou conseguir respirar nossa eu na vida real já 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 tava quase esmaiando nossa dá pra subir pelos canos aqui não cai ah o ato 2 que eu esqueci de falar dá pra terminar de 3 formas dá pra terminar pela chave dá pra terminar com o pé de cabra e também dá pra terminar com o o o nossa qual que era nossa não lembro não tá lembrando tá e agora o que aconteceu passa abre abre a porta onde eu tô lá em cima dá pra ver o vizinho lá em cima da casa dele e aqui tô trancado não a chave que eu falei o vizinho tá aqui não não joga agora onde que tá aqui o cubo eu vou levar o cubo não tá vendo cubo agora sobe aqui eu vou vir e vou finalizar nossa eu não tô lembrando o jeito que escapa ai ai cubi vamos embora é com o pé de cabra a chave que eu vou escapar e com a a nossa eu não tô lembrando então eu escapei nossa eu não lembro como que como que escapa como que escapa depois eu vejo e falo quando eu for jogar o ato 3 do hello neighbor terminei? o que aconteceu que eu não vi terminei eu acho é terminei então foi isso foi bem ligar esse ato 2 bem difícil não não é bem difícil vai que o ato 3 será mais difícil ainda eu vi que tinha eu achei que fosse o fim do jogo já ia terminar o vídeo ali mas eu consegui finalizar com a chave eu não tô lembrando o outro modo de escapar só sei que tem da chave e o pé de cabra então foi isso espero que tenham gostado e muito obrigado e até a próxima tchau tchau